Temos brasileiro em ação, a brasileira Petra Costa, que é diretora e atriz, acabou de lançar o filme Helena, é um documentário brasileiro incrível, vale a pena ir ver, ela conta a história de duas mulheres, duas irmãs que vieram em épocas diferentes para Nova York, uma veio em busca de um sonho de ser atriz, a outra foi em busca da própria irmã, o final a gente não vai contar, mas todo mundo deve ver, parabéns Petra. Esse filme recebeu umas críticas pequenas até agora, mas boas? Fortes, não, crítica merece, sucesso de crítica vai ser de bilheteria, é um documentário.